O veículo foi tomado em assalto no início da tarde de terça-feira na Vila Santa Maria. A vítima que mora em Chapadão do Céu havia acabado de chegar em Jatai para fazer algumas compras, quando foi surpreendido por pelo menos quatro indivíduos em um veículo Gol de cor branca. Foi tudo muito rápido, na verdade, que lá me fechando não tinha nem como manter a reação de nada, pra falar a verdade. Dois me abortaram e os outros estavam esperando. A polícia militar esteve no local realizando os devidos levantamentos a partir das características dos assaltantes. Até que no final da manhã dessa quarta-feira, o veículo roubado foi localizado. Foram depois de denúncias anônimas que os policiais militares encontraram o veículo roubado no interior dessa casa. Enquanto eles checavam a denúncia, eles adentraram a casa pelos fundos. Mas três indivíduos chegaram na residência exatamente no momento da verificação dessa denúncia. Dos três indivíduos, dois tentaram fugir e um acabou detido. Mas o terceiro indivíduo sacou de um arma de fogo e disparou contra os policiais. Na troca de tiros, Lucas Gabriel Marques Vitorino, de 18 anos, foi avejado pela polícia. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Nós recebemos essa denúncia, certificamos que o veículo realmente estava no interior dessa residência. E durante o adentramento tático operacional das equipes de policiamento especializado da CPE da nossa cidade, esses policiais militares foram surpreendidos por três indivíduos que adentraram essa residência para buscar esse veículo. Desses três, um foi preso, o outro ainda já foi identificado, mas não foi preso pela polícia ainda. E um terceiro que tentou entrar em confronto com a polícia militar, retirando uma arma e disparando uma arma de fogo contra o nosso PM, veio ao óbito após ter sido socorrido no Hospital da Cidade. Manuel Gonçalves Miranda, de 22 anos, também estava na casa no momento da ação. Na delegacia, ele negou a participação no crime, mas admitiu que a casa em que o veículo estava era alugada. Para buscar só uma chave lá, só. Você buscar o quê? Uma chave da casa para entregar, só. Não tem envolvimento em nada, não. A casa é sua? É alugada? Nega envolvimento em qualquer tipo de crime? Não tem envolvimento em nada, não. Com eles, foram encontrados esse revólver calibre 22, duas munições intactas e quatro deflagradas. Chama a atenção ainda o número de passagens de ambos os envolvidos. Lucas tinha pelo menos oito passagens por diferentes crimes. E Manuel coleciona passagens entre tentativa de homicídio e receptação. Infelizmente, isso está sendo uma prática reiterada, né? Ou seja, nós temos a dificuldade hoje de estar enxugando gelo através de prisões reiteradas, às vezes, desses indivíduos. Por exemplo, esse que veio a óbito aqui nessa ocorrência, que confrontou com os nossos policiais militares. Tem oito passagens.